A coisa que a gente aplica é o corpo e a alma do espinosa, tá? A alma é a legislação, a alma é a maneira como os indivíduos devem se compor, ok? É a razão procurando aprimorar os encontros. E o corpo, o corpo da cidade, a cidade é um corpo que tem paixões e que tem ação também. Então, um corpo impotente, uma cidade impotente, é uma cidade atravessada por maus encontros. É uma cidade atravessada por tristeza, por não entendimento. Quanto mais não entendimento dentro de uma cidade, deste corpo, mais ela clama por uma ordem que vem de fora. Legenda por Sônia Ruberti 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 E aí 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 E aí